Pagamentos já iniciados, muitas e muitas famílias já fazendo aí suas compras, o que chama atenção é a questão da regra de proteção. Estou muito feliz porque vi muitas, muitas famílias que estavam recebendo a metade, eu disse, olha, vá no Crais, refaça atualização, que a data prévia vai fazer uma nova análise. Deu certo, muita gente voltou a receber agora nesse mês de maio o valor integral, uma lista enorme de desbloqueios e também muita gente tem direito ao retroativo. Eu já vi várias escritas, várias beneficiárias dizendo o seguinte, Alex, estava bloqueada, fui desbloqueada, só que quando eu fui fazer lá a conferência pelo aplicativo, só está aparecendo o valor disponível do mês. Os outros meses não está sendo liberado, mas está lá no aplicativo. Então preste atenção, se isso acontecer com você, vai ser necessário você ir até a Caixa Econômica Federal. Provavelmente lá a Caixa abriu uma nova conta para liberar esse retroativo. Então leve seus documentos para você pegar o dinheiro lá. Outra coisa, 576 cidades, tivemos aí os pagamentos, estamos tendo os pagamentos antecipados. Vou mostrar aqui a você, além dos municípios lá do Rio Grande do Sul, temos mais estados onde o governo federal confirmou aí a antecipação. Tá gente, são 576 cidades além de todas as cidades aí do Rio Grande do Sul, né? Então tem cidades no Rio de Janeiro, cidades em Roraima, cidades no Espírito Santo, cidades no Rio Grande do Norte, cidades do Amazonas e cidades do Maranhão. Estava esperando aí que o governo confirmasse Acre também, Amazonas foi confirmado, né? Confirmado Acre, algumas cidades, Santa Catarina, Paraná. Só que não, nesses municípios até o momento não foi confirmado. Mas você que mora em uma dessas cidades, confirma aqui se o pagamento está sendo antecipado para você, tá? Bora logo mostrar aqui, gente. Atenção, dá uma olhadinha no teu celular, no teu notebook, logo para você observar essa lista. Atenção, Brasil, bora dar uma olhadinha aqui, pagamento já liberado. Se você mora em um desses municípios, Rio de Janeiro, Roraima, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, além do Rio Grande do Sul, né? Todo o estado e Maranhão. Vamos começar com o Rio de Janeiro, ó. São cinco cidades no Rio, Bom Jesus, do Itabapoana, Magé, Cachoeiras de Macaco, Petrópolis e também Teresópolis, ok? Municípios agora do, municípios agora do, cadê os outros municípios aqui? Municípios de Roraima, são cinco. Amajari, Alta Alegre, Irassema, Caracarai e Mucajaí. Espírito Santo, Vargem Alta, Alegre, Alfredo Chaves, Atilho, Viváqua, Apiacá, Guaçuí, Bom Jesus do Norte, Jerônimo Monteiro, também Bimoso, Muqui, Rio Novo do Sul e São José do Calçado. Então, são esses aí os municípios. Estou falando das cidades onde o pagamento está sendo antecipado, tá, gente? Bora dar uma olhadinha aqui em outro município. Olha no teu celular, no teu notebook. Agora, bora, outro estado aqui. Rio Grande do Norte, né? Também foi confirmado. Então, olha aí no Rio Grande do Norte. Pagamentos antecipados. Alexandria, Augusto Severo, Caissara do Norte, Caicó, Campo Redondo, Carnaúba dos Dantas, Cruzeta, Currais Novos, Fernando Pedrosa, Frutuoso Gomes, Janduís, Januário Circo, Japi, João Câmara, Jucurutu, Lages, Lages Pintatas, Martins, Olho d'Água do Borges, Passa e Fica, Pau dos Ferros, Pera Preta, Rafael Godeiro, Rodolfo Fernandes, Santo Antônio, São José do Campeste, São Paulo do Potengi, São Pedro, São Rafael, Tangará, Tenente Ananias, o Marizal, o Panema, Ipanguaçu, Almino Afonso, Luiz Gomes, Parau, Doutor Severiano, São Tomé, Paraná, Santa Cruz e vem a ver, portanto, são os municípios. Ok, pessoal? Bora outros municípios agora, agora outros municípios em outro estado, agora bora dar uma olhadinha aqui no estado, já falei para você aí os estados, Rio de Janeiro, Roraima, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, agora bora para Amazonas. No Amazonas, mais estados, Amazonas mais estados, são, aliás, mais cidades no Amazonas, são mais três municípios, então olha no teu celular, no teu notebook, Amazonas tem Bacelo, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira. No Rio Grande do Sul, você já sabe que são todos os municípios, no Maranhão são 12 municípios. No Maranhão os municípios são Arari, Boa Vista do Guru, Garutari, Conceição da Lagoa Assu, Lago da Pedra, Lagoa Grande, Maranhão do Maranhão, Pindaré, Mirim, Santenei, São João do Soltero, São Roberto, Trisidel do Vale, Tum Tum. Então são os municípios aí, tá? Portanto, são esses municípios onde é oficial, né, pagamentos antecipados nessas regiões, Rio de Janeiro, esses estados, Rio de Janeiro, Roraima, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Amazonas, Maranhão, além de todos os municípios, um Rio Grande do Sul, ok, pessoal? Bora dar uma olhadinha agora também, porque o governo está chamando agora de auxílio reconstrução. Esse valor de R$ 5.100 não é auxílio emergencial, eu disse que ia ser outro nome, é auxílio reconstrução, R$ 5.100, tá? O governo está acelerando os passos já para liberar agora, ainda nesse mês de maio, para os beneficiários, são 200 mil beneficiários que vão receber R$ 5.100 do governo federal, tá? O pagamento vai ser via PIX, ok? Não precisa, se chegar algum link para você, não preencha, porque o governo não vai fazer desse jeito. A seleção é feita por cada município, né? O governo estadual do Rio Grande do Sul vai liberar R$ 2.000, que é o PIX, SOS, PIX, RS do Rio Grande do Sul. Então, pode se acumular, tem famílias aí, 45 famílias, tem família que vai receber R$ 2.000 e poderá ser selecionada para receber R$ 5.100 do governo federal do auxílio reconstrução. Ou seja, R$ 5.100 com R$ 2.000, R$ 7.100. Se a pessoa só faz parte do Bolsa Família, mais R$ 600, vai para R$ 7.700, ok? Então, fiquem atentos aí. Auxílio reconstrução não é auxílio emergencial. Eu disse, olha, o auxílio emergencial vai ser liberado esse valor, só que não vai ser esse nome. Então, já foi confirmado. Auxílio reconstrução. Auxílio reconstrução, tá? Outra coisa, pessoal, os pagamentos que estão rolando nesse mês. Então, a gente vai dar uma olhadinha agora no calendário, né? Pagamentos já iniciados. Então, quero que você olhe no seu celular, no seu notebook, pagamentos que estão aí já sendo liberados. Bora dar uma olhadinha aqui. Final do NIS 1, pagamento já iniciado. Deixa eu colocar aqui na tela, porque a gente vai conferindo aí os valores de acordo com o seu NIS, ok? De acordo com o seu NIS. Lembro que o Rio Grande do Sul também está sendo liberado vale gás, tá? Vale gás antecipado para várias famílias. São R$ 18 milhões de vale gás aí para as famílias no Rio Grande do Sul, tá? Então, NIS 1 já liberado. NIS 2, dia 20 de maio, segunda-feira. Pagamento libera já também no sábado, né? Dia 18, NIS 3, 21. Terça, NIS 4, 22 de maio. NIS 5, 23 de maio. NIS 6, 24 de maio. NIS 7, 27 de maio, segunda. Quem tem NIS 7 já pega no sábado. Na outra semana, dia 25, tá? NIS 8, 28 de maio. NIS 9, 29 de maio. Encerra com NIS 0, dia 30 de maio. Deixa eu lembrar aqui, gente, sobre a questão do empréstimo. O empréstimo do Bolsa Família, o presidente Lula deverá sancionar o empréstimo a partir da segunda quizena do próximo mês de junho. Então, vai ser liberado aí R$ 6 mil, tá? São 6 milhões de brasileiros que terão direito a receber, a fazer esse empréstimo do Bolsa Família. Agora, lembro. Ainda não foi confirmado se o valor de R$ 800 que será exigido vai baixar para R$ 600. Ainda depende da sanção do presidente Lula e aí será anunciado essa regra. Acredito que vai sim ser R$ 600, tá? Se for confirmado pelos rumores que a gente vem acompanhando. Então, você que faz parte do Bolsa Família, recebe R$ 600, tem interesse em fazer o empréstimo do Bolsa de R$ 6 mil, então fique atento. Agora, lembre. Agora, lembre-se. Tem que ser MEI ou se tornar MEI, né? Microempreendedor individual. Depois disso, o governo, depois que liberar o empréstimo, você vai assinar dois termos. Um termo do banco sobre o empréstimo e o segundo termo do Ministério do Governo Federal do Bolsa Família, que aí você vai estar assinando um termo que vai entrar na regra de proteção. Essa regra de proteção é diferente dessa atual, tá? Essa regra de proteção atual é R$ 218. Passou de R$ 218 per capita, ou seja, por pessoa, passa a receber a metade. Essa outra regra de proteção do empréstimo do Bolsa Família vai dizer o seguinte. Depois de, no máximo, dois anos, você será cortado do programa, tá? Então, fique atento sobre isso. Quem fizer empréstimo do Bolsa Família os R$ 6.000, depois de dois anos, no máximo, será cortado do programa, ok? Certinho, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. O prazo para as inscrições para as mulheres, as mães-chefes lá de Pernambuco, as mães que têm crianças de até seis anos, encerra dia 20. Então, atento aí as mães solo que moram em Pernambuco, que fazem parte do Bolsa Família, e até segunda-feira, tá? O prazo encerra a segunda, e aí é aguardar uma nova chamada, uma segunda chamada. Essa segunda chamada, quem for selecionado, vai receber R$ 300,00 já no próximo mês de junho, a partir do quinto, dia útil. Então, importante você estar aí atento, né? Então, vai ser o quê? Vai ser na quarta-feira, dia 5 de junho, já vai ser liberado R$ 300,00 para essa nova chamada. Ok, pessoal? Tranquilo? Eu sempre faço questão de lembrar que continua os ataques criminosos, de bandidos, muitos, muitos beneficiários estão recebendo links de criminosos dizendo, faça seu cadastro, você tem direito a fazer empréstimo, estão enviando links, não faça isso. O empréstimo ainda não foi aprovado. Se você colocar seus dados, nome de CPF, número de CPF, conta, seus dados bancários, você pode correr um sério risco de ter aí a sua conta banida ou copiada, ou alguém pode fazer empréstimo no seu nome. Cuidado, não existe essa história de empréstimo, Bolsa Família, estão enviando links aí. Não clique. É a mesma coisa com a história do auxílio reconstrução, que isso aqui é só para o Rio Grande do Sul. Já estão mandando aí links criminosos, não caia nessa, tá? Outra coisa, lembra do Vale Sacolão de R$ 250,00? Eu estou alertando. Tem muita gente aí recebendo um link dizendo, você tem direito a um Vale Sacolão de R$ 250,00, preencha seus dados, não faça isso. Isso é crime, tá, gente? Você pode cair aí na mão de um criminoso cibernético, ok? Então, cuidado, tá, gente? Toda atenção é pouca nesse momento. Então, fique muito atento a esses links criminosos que estão sendo enviados, tá? Ok, pessoal? Tranquilo aí? Muito bem. A palavra de hoje, Alex, tem? Tem, né, gente? Palavra poderosa, palavra para mim, para você, que diz o seguinte, no livro de 1 João, capítulo 5, no verso 4, diz, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Olha que palavra linda. Você tem fé em Deus? Você tem fé que Jesus Cristo é o nosso Salvador, é o seu Salvador? Você tem fé que Jesus está se preparando para a volta? Pois é. Então, porque todo o que é nascido de Deus, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. 1 João, capítulo 5, verso 4. Ou seja, a nossa confiança deve estar plenamente em Deus e não em homens. A palavra de Deus diz que maldito homem que confia no outro, né? A palavra de Deus diz que esse mundo já és maligno. Você trabalha, você estuda, cuida da casa, cuida dos filhos, mas dê tempo a Deus. Converse com Deus diariamente. Tenha harmonia, comunhão com o Senhor. Eu sempre digo, peça perdão dos seus pecados. Diga, Senhor, me usa do teu jeito especial. Quero ser tua varoa, quero ser teu varão, quero ser um vaso nas tuas mãos. Me usa, eu estou nessa vida para servir, Pai. Faz isso. Eu sempre lembro que o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que tem aí de figuras, de personalidades, de artistas, de empresários, né? Ganhando o mundo inteiro, mas infelizmente não querem saber de Deus. Resultado, o que adianta? Ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Pense nisso. A pessoa já nascer pobre e não querer saber de Deus, é errar duas vezes. Fique atento a isso. Esse mundo já não tem mais o que oferecer. Esteja na presença do Senhor. Eu sempre digo, procure se santificar. Como? Se afaste do pecado. Se afaste das coisas erradas desse mundo. Furto, prostituição, corrupção. Evite levantar falso sobre o próximo. Muito pelo contrário. Nós somos pecadores. Mas temos que nos santificar, ou seja, procurar fazer a coisa certa. Estar o máximo possível próximo da presença do Senhor. Então, não queira encarar o pecado. Tem muita gente aí que acha que pode com o pecado. Gente, a palavra de Deus diz, fuja do pecado. Fuja do pecado. Está de pé? Procure permanecer de pé. A qualquer momento o Senhor Jesus vai voltar. As trombetas vão soar. E toda língua confessará que só tu és Deus. Todo joelho se dobrará diante do nosso todo Deus, do Deus todo poderoso, nosso Senhor, nosso Pai. Então, fica com essa palavra. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Está difícil a situação? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Quem tem Deus tem tudo. Está doente? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O Senhor é o médico dos médicos, tá? Ele muda uma situação. Ele transforma a situação. Ele liberta. Ele faz um novo. Ele renova. Então, fique atento a isso. Toda honra, toda glória ao nosso Senhor. Amém, amados? Pega esse vídeo, compartilha com seus amigos, parentes, vizinhos, colegas. Você participa de algum grupo do WhatsApp? Então, pega esse vídeo, manda para esse grupo do WhatsApp. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Amém? Você já deu joinha, já deu like aqui. Dessa moral. Você que gosta do nosso trabalho, você que aprecia as nossas informações. Eu vejo muita gente nos acompanhando, mas ainda não é inscrito. Se inscreve aqui no nosso canal. Está vendo aqui embaixo o nome inscrever, se destacar de vermelho? Clica nele. Fazendo isso, vai aparecer um sininho. Nesse sininho você clica em todas as notificações. Toda vez que tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Combinado? Fiz isso? Estou confiando em você. Então, está aí. Auxílio, reconstrução, R$ 5.100. Empréstimo, segunda quizena do próximo mês de junho, R$ 6.000. 576 cidades em todo o Brasil, tendo os pagamentos antecipados. Rio Grande do Sul são todos os municípios e outros estados, como falei para você. Eu estava esperando alguns municípios de Santa Catarina, Paraná, Bahia, algumas cidades do interior de São Paulo, algumas cidades do Acre, mas até agora não foi confirmada. Apenas essa lista. Ok? Segue a gente no Instagram. O blog Alex Silva, estou por lá e também estou na rádio, radiobrasilfm.radio12345.com. O link fica aqui destacado em azul nos primeiros comentários. Dia de bênçãos, pessoal. A gente se encontra. Faça aí uma consulta do seu aplicativo. Muita gente que estava bloqueada está sendo desbloqueada, tá? Pessoal do Rio Grande do Sul, o governo federal já confirmou. Não precisa fazer atualização até o final do ano, até dezembro. Isso somente para o pessoal do Rio Grande do Sul, tá? A qualquer momento vai sair aí a seleção, né? São 200 mil famílias que vão receber R$ 5.100 via PIX, tá? Está sendo feita a seleção cidade por cidade lá no Rio Grande do Sul. A mesma coisa com o auxílio PIX de R$ 2 mil também para os municípios aí no Rio Grande do Sul tem família que vai chegar a receber R$ 2 mil do estado e R$ 5.100 do governo federal, R$ 7.100 com Bolsa Família R$ 7.700, ou seja, expectativa agora entre maio e junho, ok? Deus abençoe. A gente se encontra. Tchau, tchau. 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 Tchau.